Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então meus amores, no vídeo de hoje eu venho trazer um relato de como foi a minha primeira menstruação, espero muito que vocês gostem, não se esquece, dá o seu like se ele vê aqui no canal e atirar o sininho pra receber notificações de vídeo novo. Então, deixa eu lembrar como foi a minha primeira menstruação. Eu tinha... Ai, velho, é um pouco constrangedor falar isso. Eu tinha, acho que uns 11 anos pra 12 anos, eu tava na aula de reforço, antes eu era um pouco burra, a aula de manhã e a tarde, pra aprender as matérias da tarde. Então, eu tava na minha aula de reforço e quando eu saí da aula do reforço, eu vim direto pra casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro, fiz xixi e voltei pra mesa pra almoçar, pra tomar um banho, pra ir pro colégio. Aí, eu fui almoçar. Aí, quando eu tava comendo lá o meu almoço, eu senti uma vontade enorme de fazer xixi e uma pressão, como eu estivesse fazendo xixi nas calças. Eu falei, nossa senhora. Aí, eu perguei, me levantei e fui ao banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu me sentei na privada, tirei a sorte, cheguei a calcinha e sentei. Quando eu sentei, eu senti como se fosse outra pressão e fiz o xixi. Sendo que aí, eu tava olhando pra parede. Aí, de repente, quando eu ia me levantar pra vestir o sozinho, eu vi que eu tava afangando. Eu, nossa, eu machuquei o pipiu. Aí, eu, ó mãe, ó mãe. Aí, minha mãe veio. Aí, eu falei, mãe, eu machuquei o pipiu. Aí, minha mãe olhou assim, como assim, menina? Olha, mãe. Aí, minha mãe entendeu, né, que eu tinha me menstruado. E o que minha mãe fez? Virou mocinha. Eu olhei assim pra minha mãe, como assim, mãe, virei mocinha? Aí, minha mãe falou, bem assim, na sua primeira menstruação, bebê. Aí, eu, hã? Por que eu ia menstruar? Aí, minha mãe me explicou que todas as mulheres menstruam, etc. Blá, 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 blá. E, eu falei, nossa. Sendo que eu tinha muita vergonha de dizer que eu tava menstruada, que eu tinha menstruado, porque meus colegas do colégio nunca tinham falado sobre esse assunto comigo. Então, era um pouco constrangedor. Então, eu fui lá na venda com a minha mãe. A minha mãe comprou dois pacotes de absorvente, que eram da Albins, uma aranjinha. E tinha o outro, que era um verdinho, que eu não lembro. Parece que ele era sempre livre. E era bem pequenininho, absorventezinho, assim. Aí, eu... Mãe, como é que coloca? Igual falava de neném. Aí, ela me ensinou como colocava. E eu... Nossa, mãe! Ah, eu vou levar isso pra escola? Aí, ela falou, lógico. Senão, você vai melar a sua calça. E você vai ter que mudar de três em três horas. Eu... Mãe? Oi? Aí, ela pegou e me explicou que eu tinha que mudar de três em três horas. E eu entroquei aquele absorvente dentro da bolsa. Cheguei na escola. Minha amiga me olhou, assim, diferente. Eu... Nossa, será que ela sabe que eu misturei? Aí, a minha amiga falou assim... Aí, eu falei... A gente conversou. A gente foi pro intervalo. E eu lembrei que eu tinha que trocar o absorvente. Sendo que a gente era muito colada, sabe? Muito colada mesmo. E eu falei... Nossa! Eu vou ter que mudar o absorvente. E agora? Aí, eu fui pra sala. Aí, a Mariana, que era minha amiga, veio atrás de mim. Aí, eu... Nossa, putz! Ela vai descobrir que eu misturei, etc. Aí, eu peguei o pacote da bolsa e botei, assim, na calça, né? Aí, eu falei... E agora, meu Deus? Aí, a Mariana... Tá, e o que foi? Aí, eu... Nada! Você tá estranha. Aí, ela falou... Eu falei... Não, não tô estranha, não. É impressão sua. Aí, ela falou assim... Vai, tá. Conta pra mim o que tá havendo. Aí, eu peguei o seu pacote de absorvente a ela. Ela... Nossa, por isso eu já misturei. Por que você não falou comigo? Eu te daria dicas e etc. Você sente muita cólica? Eu... Cólica? O que é isso? Eu era muito ingênua. Desde criança. Eu fui muito ingênua. Eu sempre fui muito besta. Aí, eu não sabia o que era nada. Aí... Ela me explicou que era cólica, que era uma dor forte na barriga. Eu nunca senti cólica. Até um porém. Mas outra história. Aí, eu contei pra ela que eu tinha menstruado. Mudei meu absorvente. E quando eu completei 13 anos, a minha menstruação parou de vir. Aí, ela passou 6 meses sem vir. Aí, eu procurei um ginecologista. Conversei com o ginecologista. Ele falou que porque minha menstruação era desirregular. Poderia ser que um mês ela vinha, um mês ela não vinha. E até hoje, minha menstruação é desirregular. Sendo que ele falou meio assim, vamos passar um anticoncepcional, que é a piúla, pra você tomar, pra controlar a sua menstruação. Eu... Ah, é um ano comprimido que você vai ter que tomar todos os dias. Tá bom, então. Eu comecei a tomar a piúla. Tipo, eu tomava todos os dias. E quando a menstruação chegava no período que ela ia descer, na data que ela ia descer, eu parava. Parava 7 dias. E depois, eu começava a tomar de novo. Sendo que essa piúla, naquela época que eu tomei, deu meio que um problema, sabe? Porque depois que eu falei, nossa, tava sentindo muita cólica, muita cólica. Aí eu descobri a cólica. Tinha muita cólica mesmo. E eu, nossa, meu Deus, isso não é normal. Aí eu parei. Quando eu parei, eu fiquei com alguns sintomas. Aí eu nunca tive nada, nada de dor. Sempre, 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 minha menstruação foi desregular. Sendo que aí eu comecei dores nas pernas, aquelas dores cansadas, sabe? Como se tivesse andado muito. Até hoje eu sinto essas dores. Quando está prestes a descer, meu rosto enche de espinha, porque eu sou viciada em chocolate. Eu sou chocólatra. E eu sinto muita dor na perna, na bunda e na pé da barriga. Não aquela dor de morrer. Não aquela dor cansada, sabe? Como você não consegue andar e nem nada. Tipo isso. E também o meu emocional se descontrolou um pouco. Tem menstruação que eu tô chorona, tem menstruação que eu tô alegre, tem menstruação que eu tô elétrica, tem menstruação que eu tô a deusa da arrumação. Depende muito do meu peru rildo. E tem um aplicativo que eu vou deixar aqui mostrando como é que se usa. Que é o calendário menstrual. Eu uso ele desde que eu peguei o meu primeiro smartphone. Que tá até aqui, ele. Coitado. Desde que eu peguei esse salazinho aqui, esse bombinha, eu comecei a usar. Foi, parece que é, eu peguei em 2011, ou 2012, ou 2013, 2014. Não lembro, foi em 2000 alguma coisa. E eu comecei a usar esse aplicativo, eu uso ele até hoje. Ele controla mais ou menos a minha menstruação, pra quem tem menstruação desirregular. E eu vou ensinar a vocês como o mestre, ele é... Ele tem um Play Store, então serve pra Android e também pra iOS. Então vamos lá, que aí eu vou explicar a vocês como é que mexe nesse aplicativo. Então, gurias, vamos lá, né? Ensinar a vocês qual é o aplicativo. Aí você vem aqui no Play Store, você abre aqui o Play Store. Daí você coloca assim, ó, aplicativo menstrual. Aí vai aparecer um bocado de aplicativo menstrual. O que eu uso é esse aqui, que é o calendário menstrual, como eu falei. Vocês vão instalar ele. Lembrando que meu celular é um celular Android, mas também ele é disponível aqui, ó. Vê mais. Ó. Ele confere tudo isso que eles estão pedindo aqui. A versão dele atualizado, downloads, etc. Ele é super bom. Aí a gente tá baixando ele aqui, vamos esperar ele baixar. Aí vem dizendo aqui qual é as imagens, como eu falei e tal. E vem a pessoa falando como ele ajudou, né? Que ele ajudou muito, ó. Gostei bastante, além de ser útil. Super organizado e fofo. Aí vamos esperar ele baixar aqui e eu volto. Então, como eu falei, já instalou aqui. Você vai apertar em abrir. Novo usuário, usei anteriormente, eu vou restaurar dados. Como eu já tenho, eu vou restaurar dados. Aí ele vai pedir uma conta, ou Facebook, ou Google. Ó. Google conta, armazenamento local, The Box. E-mail, armazenamento em nuvem, ajuda. Aí vocês apertam no Google Contas. Aí vai aparecer sua conta aqui, ó. Do Gmail. Aí, ok. E ele vai abrir já no seu calendário. Aí ele vai carregar. Lei novo vai falar o tempo que eu usei. Dia 19 de outubro de 2017, às 11h26. A7 e a 7010, o modelo do meu celular, Android 6. Aí, restaurar. Entendeu? Aí, restaura. E daí já vai abrir o meu aplicativo. Aí, como eu falei, já tem a senha. Aí tá aqui o calendário. Aí aqui tem o dia que eu vou me instruir. E o dia que... Aqui, ó. Eu me instrui até o dia 24. Aí aqui são os meus períodos férteos, que dá risco de gravidez pra quem já perdeu a virgindade, né? Aí que também vem os riscos férteos. E aqui já vem dizendo o dia que você vai menstruar. Muito fácil, né? Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar sair... Ui! Eu vou tentar sair aqui anotações pra você dizer o fluxo da sua menstruação, se a sua menstruação terminar hoje, se você toma a pílula, se você já fez sexo, os sintomas, as emoções, peso, temperatura, essas coisas, entendeu? Definições. Definições vai dizer aqui, ó. Seis dias, o meu ciclo, duração dos ciclos. O tema que você pode escolher, tema normal, que é esses aqui, que é mais pra adultos. Ou se você for uma menininha e gosta de animaizinho, ó. Tem gato, cachorro, coelho, zebra. Vamos botar um cachorrinho agora. Aí tem um calendário, né? Que vem dizendo tudo aqui, a data padrão e etc. Aqui vem os sintomas e os humores. Todos os sintomas. E os humores também, emoções que você tem, se você tá estranha, satisfeita. E aqui vem minha senha, o nome da minha conta, né? Tá em Medeiros. É a minha senha, que você pode mudar a senha. Um pin, eu coloco a senha em número e tal. Sendo que o Gmail, que você... Toda senha vai chegar no seu e-mail, entendeu? Ai, meu Deus, eu saí de lá. Aí vem gráficos, como foi seu período menstrual. Tipo, aqui, ó. Vem todo o seu período menstrual. Os registros das suas últimas menstruações no passado e as previsões. O calendário, como eu já mostrei pra vocês, que é super fofo. E é isso. E é isso. E aí Obrigado.